Música Baby, nunca crê mais nada Que boa na minha vida Que boa ser de meu Lady, boquinha tudo No mim na minha vida Fazendo o crecheu Muita a pedir E a Deus nasceu Para dar um bom amor Fazendo o crecheu Que eu sou da bom amor Que eu sou da bom amor Que eu sou da bom amor Boa na minha vida Porque a minha vida Tudo que eu preciso Que eu sei de bom Boa na minha lua Ilumina a minha vida Vem ser minha querida Vem ser de meu Que existe ninguém Que é moda boa De fazer sentir assim Oh não Amor não de que gostar Não crê encontrar Preenche o meu coração De amor que faltar Não está a pedir E a Deus nasceu E a Deus nasceu Para dar um bom amor Fazendo o crecheu Que eu sou da bom amor E o crecheu Que eu sou da bom amor Que eu sou da bom amor Boa na minha lua Boa na minha vida Boa na minha vida Tudo que eu preciso Não está a pedir E a Deus nasceu Para dar um bom amor Para dar um bom amor Fazendo o meu Que eu sou da bom amor No crecheu Para o flam Que eu sou da bom amor Boa na minha lua Boa na minha vida Tudo que eu preciso Que eu preciso Que eu sou da bom Boa na minha lua Boa na minha vida Ben sem a querida Ben sem a querida Ben sem de meu Boa na minha ama Boa na minha vida Tudo que eu preciso � unquote Crescer de bom Vou em sua língua Fica em amor Len doin minha vida Ben sem a querida Ben sem a querida Ben sem de meu Amém